Extremamente desagradável É mais forte do que eu Eu ontem aborreci aqui os aficionados E como gosto de dar uma no cravo e outra Então dizem a Inês como se não tivesse tratado a ser Não gostaram E como gosto de dar uma no cravo e outra na ferradura Até porque a ferradura não sofre nem nada Hoje quer chatear os apoiantes do PAN Só para não acharem que de repente Lá porque critiquei a tourada Sou um deles, não é? Não sou Quero deixar isto aqui bem claro Não quero que me confundam com aquele tipo de gente Que diz, quanto mais conheço as pessoas Mais gosto dos animais Não, nada disso Quanto mais conheço certas pessoas, menos gosto dessas pessoas Mas não desenvolvo por isso um amor maior Sei lá, por um Cocker Spaniel Ou um porquinho da Índia Agora que está esclarecido E que as pessoas já perceberam que é tão improvável Verem-me na próxima marcha da Animal Com aquelas roupas que parecem um pijama E que se vendem no Andanças Como na grande corrida RTP no Campo Pequeno Podemos seguir em frente Portanto eu não estou nem de um lado nem do outro Estou no meio E porque eu quero falar-vos do PAN Porque no passado fim de semana começou a circular Não sei se viram Uma fotografia do líder do PAN Então não vi E deputado na Assembleia da República André Silva Numa pós estranha Que ao mesmo tempo faz lembrar um toureiro Não é assim? Um toureiro antes de disputar as farpas Não vi Não vi Não vi Não vi Não vi Temos que partilhar na nossa página Porque vale a pena ver E foi tirada durante uma aula de biodanza Eu primeiro pensei Que má onda não é Irem sacar imagens do senhor num momento privado E espalharem nas redes sociais Não se faz Até que percebi que não Nada disso Foi ele que incentivou a coisa Ele levou um jornalista E um fotógrafo do Observador Para a sua aula de biodanza Portanto deixei de ter pena nesse momento Eu aposto que André Silva É daqueles políticos que dizem Não ter medo do ridículo Erro É um grande erro Há certas coisas na vida Que devemos sempre temer Tipo Catástrofes naturais Doenças incuráveis E o ridículo Já repararam que estas modalidades Mais esotéricas Têm esta coisa De nunca se saber bem Como é que se diz Ou como é que se escreve Eu cheguei a pensar que era Bioganza Olha Mas acho que depois da aula Por acaso toda a ganza é biona Não, mas acontece muito Olha Yoga ou yoga Não é? Biodanza ou biodanza Pois é É biodanza Pois já percebemos que tu és entendida É como Tony Danza Chefe mais pouco Reiki ou reiki Ah, pois é Isto é um truque dos praticantes Para toparem quem é que é novato na coisa A compuntura ou voodoo Como é que se diz? Ninguém sabe Precisamente Precisamente Ah, e tal Ela diz biodanza Reiki tem umas pessoas Não é das nossas Sim, de certeza Malta da acupuntura Vem atrás Ticam agulhas Eu não sou de facto Uma entendida na matéria Mas fui tentar saber mais E consta que biodanza É uma prática que junta dança Com exercícios de comunicação em grupo Como forma de autoconhecimento É tipo um pupurri De coisas que eu detesto Não bastava ter de dançar Ainda é preciso conviver Com desconhecidos E por fim Conhecermos mais A nós próprios Não quero, não é? Já me conheço pouco E já chega Eu não consigo imaginar pior Ah, não, espera Pode ser pior, pode Que segundo diz o observador A aula é feita ao som disto Estão a imaginar-se numa rodinha Pegando na mão suada De um estranho Aquele suor assim Quente Enquanto ouvem isto Eu naquela parte Do rolling in the deep Eu imagino-os a rebolar pelo chão Enquanto o professor Ou o mestre Normalmente são mestres Diz Fechem os olhos agora E imaginem que são Um malfaço do Lidl É assim que eu imagino Uma aula de biodanza, não é? Porque tem o lado do bio Dos legumes E tem a dança escanifobética Mas parece que é muito mais do que isso Diz aqui na reportagem Que cada exercício Tem uma espécie de moral No caso O objetivo era Trabalhar a segurança Através de uma caminhada firme A modalidade torna-se Um misto de terapia com dança Ou através dela A parte performativa E mais técnica Não é tida em conta Até porque não há espetáculos Deste tipo de dança Para apresentar ao público Isso é que é pena Pena Adorava ver, não é? Podíamos combinar todos Iamos ver um show de biodanza Vamos ver a Maria Matos Ver o sarau da biodanza Sem fotografia Já parece tão interessante Eu nem me imagino ao vivo Bem, o que me espantou mais Na fotografia da aula Nem foi a biodanza em si Mas sim descobrir Que André Silva É aquele tipo de homem Que usa fato de banho Para fazer ginástica Não sei se repararam nisso Tinha um fato de banho Assim florido Eu nunca percebi isso Tipo barato Assim Não, não é? Não, não, não Não era um triquine Bom Eu lixo a mesmo que ver a foto Não dá a imaginar pior É umas calções de banho Fato de banho normal Convencional Umas bermudas Só que quando eu vejo estas pessoas Eu penso assim O que é que elas usam depois Para ir à praia? Fato de treino, não é? Não faz sentido É o triquine do barato Claro Calhar é Isto é uma das questões Que mais me intriga no mundo Eu penso muitas vezes Nisto antes de adormecer À noite Eu imagino que sim Ai, homens que vão ao ginásio De fato de banho E depois Eu não sei quanto a vocês Mas com o que aprendi hoje A Biodanza passou Diretamente para o meu top 3 De modalidades a evitar Qual é assim a vossa modalidade Menos preferida? É pá, ski Ah, pois E neste momento então Mais difícil É pá, zumba Eu é estas muitas alternativas É, achas pior? Ah, eu por acaso Mas na zumba Não tens de falar com ninguém A sério? Entendo Luís, qual era o desporto Onde nunca te veria eu? Tu andaste no zumba na caneca Obrigada por teres dito Não queria ser eu Não queria ser eu É pá Tu gostas de zumba, Ana? Eu fiz zumba ainda há uns tempos Eu acho divertido Aqui é impossível Mas uma pessoa está ali Ou num reggaeton Aquelas músicas que ela gosta Eu assusto-me aquelas aulas Eu sempre de repente Tenho que ir para o espetáculo Não sei Dançar com a Niki Minaj E ninguém me preparou para isso Não sei Não tenho conhecimento Mas vai que leva uma pessoa Para soar e andar Fazer figuras tristes Correr atrás dos outros Pelo menos não há parte Do autoconhecimento Como na biota É verdade Eu assusto-me aquelas aulas Tem música de bicicletas Ah, sim, sim Olha, essas são RPM É, spinning Sim Essas são as minhas preferidas Porque não envolve Falar com absolutamente ninguém Nem envolve movimentos Estás só naquela bicicleta Eu disso gosto mais É pá Mas estás a arfar E ficas depois com os glúteos feitos Num oito A ideia é essa A parte do arfar é opcional Estás ali no salim A calcar o salim com as nádegas Ficam com esta imagem Pronto E alguns senhores De fato venham a calcar Exato Bem, os deputados São muitas vezes Acusados de viver na sua bolha Sem grande contacto Com o dia a dia dos portugueses André Silva sofre do mesmo mal Mas vive numa bolha muito específica Que é a chamada bolha frique Reparem no que diz na reportagem Portanto, enquanto os outros políticos Movimentam, sei lá Entre o Gambrinos E o Casino Estoril André anda na biodança Nos centros de vegetarianismo Onde faz retiros de maior duração Ou bares onde se fuma xixa Ah, xixa Podíamos falar tanto sobre isso Um dia vou dedicar isto só à xixa Hoje não posso É uma praga Eu tenho que ir lavar o meu narguilê Hoje não vou ter a oportunidade Narguilê Eu nem sabia que se amava assim Quer deitar fora É uma luta que tem Vai ser a razão do meu divórcio O narguilê O Pai Veloso nos ensinou isso Verdade Pois é Bem, resumindo Fala de narguilês Naquela Veja-se Sei de uma camponesa Não, não Acho que camponesa não tem narguilê É aquela do jade Não sei o que É uma coisa pouco rural Pois é Vamos investigar Resumindo isso É uma velha O cornucópio É isso É o ser de uma camponesa Até tiveram um momento musical Gratuito e tudo Resumindo Tal como os outros políticos André Silva pode não conhecer o país real Mas pelo menos Conhece o país surreal Extremamente desagradável É mais forte do que eu É mais forte do que eu É mais forte do que eu